E nós continuamos, vamos começar na verdade, né, falando sobre um acidente que aconteceu lá em Santo Antônio do Monte. Continua internado em estado grave no Hospital João XXIII, em Belo Horizonte. O funcionário de uma fábrica de Santo Antônio do Monte, que explodiu na sexta-feira. Segundo a assessoria do hospital, o Ivanildo Pereira da Silva, de 26 anos, sofreu queimaduras em 90% do corpo e respira com a ajuda de aparelhos. Ivanildo e dois colegas que morreram no acidente, trabalhavam nesta fábrica de pólvora, na zona rural de Santo Antônio do Monte. O barracão onde eles estavam ficou destruído. Um trator também foi atingido. Em 25 anos de funcionamento, esse foi o primeiro acidente na empresa. Nós não temos ainda, vamos ter que aguardar um laudo da perícia técnica, o próprio exército brasileiro que teve no local, para poder fazer a constatação, para ver realmente o que é que aconteceu naquele local de trabalho. Que triste, né, gente? A gente está acompanhando esse caso desde sexta-feira. A nossa equipe esteve lá em Santo Antônio do Monte. Lamentavelmente, a primeira vítima é, inclusive, irmão do Ivanildo, o Ironi Pereira da Silva, de 38 anos, ele morreu na hora. E também o Adilson Antônio da Costa, de 45, que foi socorrido e depois também, infelizmente, faleceu no hospital João XXIII. Os dois, inclusive, foram enterrados neste fim de semana lá em Santo Antônio do Monte. E agora, o Ivanildo continua internado, o estado de saúde dele é gravíssimo. E a gente continua pedindo, orando, né, para que ele se recupere. Lamentavelmente, mais um acidente marca Santo Antônio do Monte. Os trabalhadores ficam apreensivos com essa situação toda. Nós sabemos que quando acontece uma explosão e tem vítimas aí graves, né, todos nós ficamos apreensivos. Porque, imagine, você lida com aquilo diariamente. É o seu ganha-pão, né? E aí você vê as pessoas, os seus colegas, os seus amigos morrerem trabalhando. Imagine como é que fica a cabeça dessa pessoa. Então, o funcionário, a pessoa que trabalha com fogos de artifício, né, ela tem que ter muito cuidado, ela tem que, de certa forma, ter muita força de vontade para continuar na profissão, porque não é fácil, né? Os nossos sentimentos da família aí, dos funcionários que, infelizmente, faleceram. E estamos torcendo aqui para que o Ivanildo se recupere. Afinal de contas, né, a mãe dele já perdeu um filho. A gente não quer de forma nenhuma aqui ter que noticiar outra coisa. Vamos torcer aí pela recuperação dele.